Música Paulo! Ah! Ah! É tu, Kripton! O que você tá fazendo aí, Pera? Ah, estou fazendo as edições aqui, cara! Editando? Quase isso! É que hoje é o aniversário de Yoshido e ele saiu com seus familiares Aí resolvi entrar na casa dele e fazer uma edição pra ele, em homenagem de aniversário. Ah, legal. O que você tá fazendo? A Materatos rodando. Peraí, a Materatos? Aquela vadia? É, ela mesmo. Mas, por que fazer isso, cara? Lembra do que ela tentou fazer conosco aquele dia? É, tem razão. Aquela vadia. Por isso, estão fazendo uma zoeira com ela. Coloca a música do Roda Roda. Ih, me lembramos de fazer isso agora. Está preso no Meta Proino de não sei aonde. Ai, meu Deus. O que é isso? Vocês aí, parados, não querem um movimento falso, senão não vai ter bom. Uau, o que é isso? Uai, aqui não é a casa do Yushiro? Sim. Au! Oh, parece que chegamos no lugar errado. Que pena. Tava louca para meter umas explosões. Ah! Aqui hoje é aniversário do Yushiro e achamos que a festa seria na casa dele. Ah, não. A festa é com os familiares dele. Não faço a mínima ideia de onde é. Fica na ilha de Korodai, na casa do avô dele. Ah, lá na terra do rei. Bem que falaram que ia ter um jantar depois. Um peru com recheio de purê de batata bem fofinho. Bem, desculpe o incômodo. Obrigada pelas informações. Esquadala, vamos embora. Véi, como tu sabe onde o Yushiro tá? Ah, voando muito e descobre muitas coisas, sério. Vida de super cão. Ah, tá. Gente, o que vocês estão fazendo aqui? É que o Yushiro foi comemorar o aniversário dele. Da ilha de Korodai. E estamos fazendo a edição da Materazzo. A Materazzo? Não é aquela logo branca que todo mundo quer comer? A rodada do ano? Também. É que ela é mó delícia para ser zoada. E gostosa. E vadia. O quê? Vai me dizer que ela é mó vadia? Bom, vadia ou não, que edição vocês estão fazendo com ela? Uai, cadê? Fazendo ela rodar. Com o ritmo da música do Roda Roda. Bom, parece uma ideia meio estúpida vindo de vocês. Mas, fazer o quê? Também quero ela. Bem, então vê aqui como está a edição. Estamos quase terminando. Só uma coisa. Vocês não vão demorar nisso, não é bom? Claro que não. Estamos terminando isso. É rápido. 12 segundos depois. Sub-zero, sub-zero, sub-zero. A few moments depois. Aaaaaaah! 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 Finalmente terminei! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Tô falando! Acertou! Aaaaaaah! 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 Peguei no sono, pera. O que que eu perdi? Terminei a edição, não estava aguentando mais. Bom, até que enfim. E agora? Agora vamos deixar exposto no computador e vazamos daqui. Mas, se eles descobrirem que fomos nós? Crypto, quantos são os peludos que zomoldar materiais? São muitos. Sim, até descobrirem quem fez essa edição, não nos encontrarão. E afinal, deixamos 100 marcas d'água no vídeo. Ah, bom, cara. Então, assim sim. Afinal, Vito. Ótima ideia de trancar a casa pra ninguém entrar e suspeitar. Trancar a casa? Peraí, Ferra, mas eu não tranquei nada. Peraí. Como? Eu não tranquei a casa, Ferra. Peraí. Se não foi você, então quem foi? Crypto, consegue ver quem tá ali? Olha, conseguiu até consigo, mas não gosto não. Isso não é bom. Tudo culpa da madia da maternidade. O quê? Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, minhas costas. Qual o problema? Você não gostou da festa? Claro que eu gostei da festa. Só não gostei da sua queda em cima de mim. Acaso, quanto você pega? 64 parece pesado pra você? Um pouco. Ah, estou cansado. Nós estamos. Não posso esperar a minha cama. Pra eu subir em cima de você? Em qual sentido? Ah, fique cavado por hoje, por favor. Virou moda ser rodada agora? Quê? Caralho! Que cheio do mundo! A música do Roda Rosa é tão fácil. E eu tô aqui. Corra! A música do Roda Rosa é tão fácil. 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 A música do Roda Rosa é tão fácil.